Boa tarde galera, tudo bom? Então mais uma aula, espero que esteja tudo bem com todos. Morrendo de saudade, mas tem fé que isso logo logo vai passar, tudo no tempo de Deus. Vamos começar? Vamos começar sempre com alongamento, aquecimento. A gente vai começar alongando, beleza? Mexer o pescoço lá, para cima e para baixo. Lembrando que é só o pescoço, tá? Sem mexer o corpo, o ombro está parado. Para cima e para baixo. Para um lado e para o outro. Gira o pescoço. Gira devagar, hein? A aula passada teve pessoas que ficaram girando muito rápido. Não é para girar rápido, gira devagar. Leva a cabeça lá para trás, lá para frente, lá para trás, lá para frente. Sem mexer o ombro. Aí, agora vai mexer os ombros, vai levantar e vai jogar para trás. Levanta e joga para trás. Levanta e joga para trás. Levanta e joga para trás. Aí, levanta e joga para frente. Levanta e joga para frente. Isso, mexendo os ombros. Ae, estica a mão lá na frente. Gira o pulso. Gira o pulso para o outro lado. Ae, gira a cintura. Gira bem, hein? Gira a cintura para o outro lado. Ae, é muito bom. Ae, é muito bom.